Eu acho que esse vai ser o assunto da análise do Renan, porque ele gravou um vídeo que eu não assisti sobre o Ciro, você chegou a ver? Eu também não. Mas ele deve estar comentando isso, porque agora a palavra de ordem do petismo é ataque ao Ciro, em primeiro lugar é ataque ao Ciro, derrube este cara para a gente ganhar logo no primeiro turno. Eu vi uma análise de um vice-governador do PT que declarava que eles têm sete pontos percentuais de votos possíveis a serem angariados entre os votos dos indecisos e os votos que eles consideram que poderiam se tornar deles e que são de outros candidatos. E por outros candidatos eles falam, é claro, Ciro Gomes. Eu acho que talvez a informação mais valiosa que essas pesquisas agora podem nos fornecer não é o quanto Bolsonaro ou Lula cresceu, mas se o Ciro está perdendo ou não alguma coisa. Porque se ele está perdendo alguma coisa, seria um claro indicativo de que ele está perdendo para o Lula devido à campanha que o PT está realizando para obter esses votos. Que, no melhor dos mundos para o PT, seria o suficiente para garantir a vitória no primeiro turno. É, você tem a absoluta razão. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver se ele perde alguma coisa. É esse que importa. Desce aí. 44. O Ciro com 6. Mas tem algum gráfico que mostra a evolução dele? Se tivesse... Acho que não tem na notícia. Não tem na notícia? Não tem. Vou pegar o do G1. Vou procurar. Exato. Porque ele está com 6%. Se ele desceu, ele já está sofrendo o ataque mesmo. Um ataque orquestrado pelo PT. Aliás, para as pessoas que estão dizendo que a campanha do PT está muito ruim e tal, vamos ser claros. Não está tão ruim, não. Eu vejo que o PT está se valendo ainda de certos artifícios que eram muito comuns nas campanhas antigas. Por exemplo, hoje saiu um vídeo. Não sei se foi hoje, mas eu vi o vídeo hoje. Um vídeo de vários artistas fazendo aquela vamos mudar o voto. E sempre com a arminha do Bolsonaro virando pelo Lula, a arminha do Bolsonaro virando pelo Lula. Vários artistas. Estava lá o Caetano Veloso, a Margarete Menezes, muitos atores da Globo. Globo em peso nisso aí. E essa coisa dos artistas a favor do Lula é um tema velho nas campanhas do PT. Quem não se lembra daquele velho coro de artistas cantando o jingle imortal do PT? O Lula lá. Você lembra? Um cor enorme de artistas cantando. Então a esquerda sempre teve um trânsito grande com esses caras. O Ciro chegou a ter alguns desses artistas, desses famosos, na aba dele. Por exemplo, o próprio Gregório Duvivier, quando debateu com o Ciro, disse que apoiou o Ciro na eleição passada. Mas ele perdeu isso aí. Então ele não tem mais essa base. Lula capturou toda. E o negócio agora é resistência contra o fascismo. Vamos enterrar o fantasma de fascismo. O que eu vi de hoje, de movimentação do PT, muito interessante, foi o abastinado, feito por várias lideranças da América Latina, inclusive um prêmio Nobel e um ex-presidente. Ainda rolou isso, é verdade. Sim, hoje. E é impactante, porque exatamente o modo como o PT está agindo para angariar votos do Ciro Gomes é através de influenciadores. Pelo menos me parece ser assim. Influenciadores e grandes cabos eleitorais, vice-governadores e lideranças do próprio partido. Você já tem vários diretórios do PDT que também assinaram uma carta em favor do Lula. O movimento Brizolula dentro do PDT, que ameaça, obviamente, a capacidade do Ciro de continuar. Acho que aquela Atena fez isso, se não me engano. A Duda Salabert também ou não? Não que eu tenha verificado. Mas, veja, é uma estratégia bem simples, bem efetiva. A América Latina sempre foi muito unida na esquerda. E trazer o respaldo dessas autoridades muda o voto do eleitor do Ciro, de alguma parte do eleitor do Ciro, que se considera o que? O eleitor de um cara que tem um plano, um eleitor mais qualificado, etc. Então, eu acho que é uma estratégia muito funcional que vai, sim, tirar um voto potencial ali. É, eu também concordo. Eu acho que pode abalar bastante a situação. E ainda tem um adicional que eu comentei no news passado. Não sei se foi o news que eu fiz com você ou foi no retrasado. Havendo o segundo turno, a pressão sobre o Ciro vai aumentar muito. Se a gente está vendo essa pressão agora, essa pressão não é nada, nada, em comparação à pressão que vai existir se houver segundo turno. Isso, assim, a pressão vai vir de dois lados. Vai vir do lado da responsabilização. Ou seja, o PT vai jogar o ônus da responsabilidade de haver o segundo turno no Ciro. Ou seja, ele manteve a candidatura dele quando ele sabia que ele iria perder. Quando ele tem uma votação que o torna um candidato impossível para disputar com o Bolsonaro diretamente. E, com isso, não podemos nos livrar do fascismo no primeiro turno. Estamos indo para o segundo turno. Então, isso vai acontecer. E a segunda coisa é, ele vai ser pressionado a apoiar o Lula diretamente. Ele vai ser muito pressionado a apoiar o Lula. A coisa vai ser o seguinte, meu irmão, Bolsonaro não é a maior tragédia de todas? Não é o fascismo encarnado? Não é o pior presidente que já houve? Você não vai apoiar esse cara? Porque sobre o... E o PT pode ainda fazer o seguinte. O PT pode fazer uma propaganda... O PT pode fazer isso. Em que ele pega todas as vezes que o Ciro Gomes elogiou o Lula. Disse que o Lula tinha que ser extraditado. Ele pode pegar tudo isso e fazer uma propaganda, uma peça de propaganda, só indo nessa linha. Esse Ciro aí, Ricardo? Esse aí. O Ciro vincula o PT a fascismo. É, pois é, exatamente. O cara que está dizendo que o PT é o fascismo de esquerda. Minha perspectiva é que o Ciro não vai arredar o pé de jeito nenhum. Eu também não acho. Mas que a pressão do próprio partido e de todas as lideranças pedetistas sobre ele, antes mesmo do segundo turno, já na semana que vem, vai ser muito vigorosa. A gente já tem hoje o próprio partido, diversos diretórios dele, atacando o próprio candidato no sentido de que o candidato não está fazendo o enfrentamento correto ao fascismo, que seria o Bolsonaro. Que ele está se agovardando da verdadeira disputa, que é a disputa da democracia contra o fascismo. Que ele não está sendo altruísta, que ele está pensando em torno dele. E esses ataques estão vindo da própria base. Então, eu acredito que na semana que vem isso vai se intensificar muito. E eu acho que vai ter sucesso. Eu acredito que o Ciro, se ele estava mirando para conseguir quase 9, 10% dos votos, ele vai ter seus três. Mas você acha que vai cair tudo isso? Eu acho porque eu vi isso na última eleição com o Alckmin. Porque eu acho que o discurso de enfrentamento ao fascismo é muito basilar da ideia de esquerda do PDT, desse eleitor. Então, eu acho que o Ciro tem poucos eleitores de esquerda que não estão dispostos a fazer essa troca. Esse voto útil. Esse voto útil. Ah, eu vou discordar. Eu não acho que isso vai se dar, não. Vamos gravar isso que a gente está falando aqui para verificar na eleição. Eu creio que o Ciro tem um curral. Não é exatamente um curral. Ele tem um grupo, um quadro de eleitores, uma certa quantidade de eleitores, de esquerda, que não enxerga no Lula um candidato suficientemente à esquerda, enxerga somente no Ciro um candidato à esquerda. Por quê? Porque a política econômica do Lula é uma política econômica, todos nós sabemos, muito ambivalente. O Lula fez longe de um mandato econômico à esquerda, ele fez um mandato em que ele agregou vários liberais no primeiro mandato dele. E agora, com a presença do Meirelles, isso aumenta mais ainda. Então, a ideia de que o Lula vai fazer um governo para o sistema, o Lula vai fazer um governo de acomodação, o Lula vai fazer um governo com os bancos, tudo isso pega muito na consciência do eleitor de esquerda brisolista. Então, eu acho que o Ciro tem meios, através do discurso, de manter esse eleitorado um pouco com ele. Claro que ele vai ter uma certa margem que ele vai perder, isso é natural, mas eu não sei se essa margem será tão grande a ponto de jogar a votação dele para 3%, 2%, 4%. Eu acho que essa é uma votação baixa. Eu acho que ele sai dessa eleição pelo menos com 6%, 7%. Bem, a gente não pode esquecer que na última eleição a gente tinha o Alckmin, que era um dos franco favoritos da eleição, e que na hora que a urna abriu saiu com 4%. Saiu com 4% do que o seu eleitor pensou no voto útil de enfrentamento ao PT. É, mas o Alckmin, mas tem uma diferença importante entre o Alckmin e o Ciro. O Alckmin não tem um discurso ideológico. Ele tem um discurso técnico de um gestor que foi, enfim, governador de São Paulo várias vezes. É aquele discurso insolso que vocês já conhecem. O Ciro não, o Ciro tem um discurso ideológico. Ele consegue cativar as pessoas em função de um projeto. Ele tem um projeto, está lá o projeto. Ele escreveu uns três livros sobre esse projeto ao longo da vida. Então ele tem esse discurso e ele tem esse eleitor. Eu não sei se esse eleitor vai simplesmente deixar o cara e votar no PT por causa do Bolsonaro. No segundo turno, sim. No segundo turno eu diria que quase a totalidade dos eleitores do Ciro vai votar no PT, porque aí realmente só tem dois. Não tem nem sentido ir lá, votar no Ciro. Não tem o Ciro. Aí ele vai ter que escolher. Ou votar nulo. Eu acho que nulo, o eleitor do Ciro que vai votar nulo no segundo turno é o cara que está sendo capturado por essas propagandas agora. Quando o Ciro intensificou o seu discurso contra o PT, batendo muito, agora falando fascismo de esquerda e tal. Esse eleitor talvez vote nulo. O eleitor antigo dele todo vai para o Lula. E essa é uma das razões pelas quais eu acredito que o Lula vai ganhar no segundo turno, caso haja o segundo turno. Porque eu não vejo o Bolsonaro conseguindo ter um reposicionamento dos votos para ele. Ele teria que pegar todo o voto da Tebet, que não é muito, mas tem alguma coisa. Ele teria que pegar um monte de indecisos. O Bolsonaro teria que fazer um caminho entre, enveredando, Tebet, indecisos, possíveis nulos, muito, muito forte, muito favorável. Só que isso não está indicado pela sua alta rejeição, rejeição esta superior é do Lula. Então se você tem um presidente que tem uma altíssima rejeição, se ele tem um voto para disputar com outro candidato, parte desse voto é de um cara de esquerda histórico como o Ciro. Fica difícil imaginar o que é que ele vai ter que manejar para ter esse voto todo. Então guardadas as situações atuais, mantendo-se as circunstâncias, é bem difícil imaginar o Bolsonaro ganhar essa eleição. Eu apostaria dinheiro que ele não vai ganhar essa eleição. Mas você imagina que o eleitor cirista está pensando assim, eu vou manter meu voto no Ciro. O pessoal está falando do pendrive aqui. Olha, este pendrive do Ian é particularmente bom. Só melhor que vocês não tenham notado. Excepcional. Nossa, esse aí é... Mas você acha que, claro, sem dúvida. Você acha que... Não, isso aqui, isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos já. Poderia me passar o veículo. Este eleitor cirista, ele está com a convicção. Eu vou votar no Ciro para poder possibilitar um futuro para a esquerda, que seria, então vamos manter aqui algo que seja ideologicamente coerente, para que mesmo que venha o Lula, a gente ainda demonstre uma certa força e tenha uma terceira alternativa dentro da esquerda. Eu acho. Ou ele só está achando que esse é o melhor candidato e se todo mundo pensar assim, a gente tem uma chance. Porque eu acho que esse eleitor aqui... É, aí eu vou fazer a clivagem em relação à inteligência, né? Porque esse segundo eleitor é meio burro. Sim. Porque ele está pensando só no valor de fácil. Esse é o melhor candidato, vamos nele. Ele tem alguma chance. Pô, vendo que o cara tem 7% e o outro tem 40%, nenhuma pessoa razoável acha que um candidato com 7% em todas as pesquisas, 8%, vai ganhar de um candidato que tem 40%. Na véspera, na borda. A gente tem o quê? 12 dias para a eleição. Assim, isso é absolutamente inverossímil. Então suponho que o eleitor, minimamente inteligente do Ciro, reconheça no voto dele uma cartada no futuro da esquerda. Então eu estou fazendo isso aqui, por quê? Porque eu quero empoderar o meu candidato para que ele chegue como uma oposição de esquerda a quem quer que esteja aí, seja o Bolsonaro ou seja Lula. E daí, em cima desse projeto, ele vá se cacifando para 2026. A mirada do Ciro Gomes não é agora. Obviamente agora ele não vai ganhar. A mirada dele é 2026. Ele precisa passar quatro anos aumentando o seu capital político para em 2026 conseguir ganhar. Só que ele tem um problema. Qual é o problema dele? Ele só pode fazer isso, e por isso eu acho que as circunstâncias vão forçá-lo a tomar posições que ele não tomou, cada vez mais. Ele só pode fazer isso em cima do eleitorado do Bolsonaro. Ele não pode fazer isso em cima do eleitorado do Lula. Porque o eleitorado do Lula não conseguirá captar. Pode passar o tempo que for. Mas é uma aposta bem arriscada. É porque esse eleitor vai estar diante do dilema de arriscar a possibilidade de um segundo turno. Porque se esse eleitor está lendo as pesquisas, ele sabe que se ele conseguir se transformar todo o voto do Ciro no Lula, ele ganharia no primeiro turno. Então esse eleitor está impondo em risco um segundo turno. Mas para esse cara... Eu sei, mas para esse cara... Do futuro da esquerda. Pelo quê? Eu acompanho bastante pedetistas. Saibam vocês, de todas as linhas da política brasileira, as que eu mais acompanho são pedetistas. Vários pedetistas, pequenos influenciadores. Eu acompanho vários. Conheço até de nome vários. Não vou citar aqui porque não quero. E gente da extrema esquerda que eu conheço bem. Tanto PCB quanto Unidade Popular. Acompanho, porque eu acho que é um pessoal que vai crescer. Inclusive, um comentário lateral, a candidatura do cara da UP, do Leo Péricles, é uma candidatura que está tendo uma certa robustez na internet. Acredite se quiser. Ele está tendo bastante apoiador do meio do rap, do meio do trap e tal. Gente, pessoal do movimento negro. Ele está crescendo como uma liderança no campo da esquerda, bem mais a esquerda do PT do que do PDT. Então, para esse cara, para o cara do PDT, o que me parece importar é... Não, se tiver segundo turno, ok, vai ter segundo turno. Mas o Ciro vai sair como uma liderança poderosa, forte. Porque ainda tem um detalhe. Se o Lula vence, se ele liquida a eleição no primeiro turno... Para o resto da esquerda é muito ruim. É, lógico. Ele sai muito enfraquecido do processo. Muito enfraquecido. Muito enfraquecido. É o mesmo que você imaginar, analogamente, Bolsonaro ter ganho no primeiro turno na eleição passada. Para o resto da direita seria péssimo. Para o MBL seria péssimo. Sabe? Porque o cara ganhou no primeiro turno. Fica ruim de você construir um discurso alternativo. Parece que ele tem todo o mando de campo. Então, o Lula ganhar no primeiro turno é um problemaço. Para a esquerda, que é uma coisa alternativa. Então, eu vejo o eleitor de esquerda do Ciro fazendo uma aposta no longo prazo, entendendo que as distinções em matéria de economia entre Bolsonaro e Lula são distinções pequenas, sutis, que no fundo é tudo a mesma. Não é a mesma coisa, mas eles acham que é a mesma coisa. e apostando num horizonte mais dilatado. Mas, ao mesmo tempo, existe uma parte do PDT e uma parte dos partidos que vê no governo Lula uma grande oportunidade de uma colisão bem grande da esquerda e ver espaço para si mesmo lá. Você, um espectador do MBL, precisa entregar o seu like, o seu coração e a sua participação no Gincana 2022. Clica já! E aí E aí E aí Vamos lá.